Oi gente, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha nova câmera analógica Falar por que motivo eu troquei de câmera e eu estou com uma nova Falar sobre as funcionalidades dela e também mostrar o resultado de algumas fotos que eu já tirei com ela Pra matar a curiosidade de vocês, porque eu sei que dá um pouquinho Mas já quero avisar que vai sair um vídeo, bem provável que seja depois desse Mostrando todo o resultado das minhas fotos reveladas e digitalizadas desse tempo todo aí que eu fiquei sem postar Nenhum vídeo desse, então aguardem Antes de começar, não posso deixar de avisar que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal Então se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho de notificação pra você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Dito isso, cheio de enrolação e vamos pro vídeo Bom, se você chegou nesse canal por causa de algum vídeo de fotografia analógica Você sabe que eu usava essa câmera Que é uma Yashica MG Motor, uma câmera bem básica, uma point and shoot Enfim, ela tem o ajuste de ISO aqui, 100, 200 e 400, tem flash, 35mm, normalzona Uma câmera básica que ela também é a pilha, rebobina, tudo certinho, tem um computador Enfim, essa câmera me fez tirar algumas fotos bem legais, algumas fotos inclusive viralizou assim Só que em novembro de 2021 eu fui pra Santa Catarina e eu levei um filme pra poder justamente gravar um vlog Pra depois mostrar o resultado das fotos E eu consegui em um dia de passeio, que eu fiquei em Santa Catarina Consegui fotografar 15 fotos normal, inclusive naquele... nessa viagem eu gravei um vídeo pro canal ensinando como colocar o filme Vou deixar aqui no card E eu consegui tirar aquele dia 15 fotos normais Alguns dias depois eu fui pra Florianópolis, a câmera começou a dar pau Eu fotografava e ela não fazia o barulho que ela fazia normalmente Então eu sabia que alguma coisa não tava funcionando Eu apertava a foto contando não rodar e fazia um barulho como se estivesse rebobinando Mas eu sabia que não tava rebobinando porque eu não tinha acionado pra isso E daí eu fiquei de novembro até fevereiro tentando tirar fotos E de 15 fotos eu consegui fotografar até 23 fotos Ou seja, eu tirei várias fotos que não saíram Porque a câmera simplesmente não queria Não sei o que aconteceu, não sei Eu até me questionei se valeria a pena eu levar essa câmera pra consertar Mas eu fiquei pensando que seria o preço de eu comprar uma câmera nova Uma câmera nova, né? Então assim, mediante essas coisas eu optei por comprar uma câmera nova E tentar reaproveitar o filme que tava nela Talvez outro vídeo eu explique como eu faço pra reaproveitar o filme de uma outra câmera Não vou falar disso agora, senão vai ficar muito grande o vídeo E aí eu optei por fazer isso E também eu tenho alguns, vários filmes na minha geladeira guardados pra serem usados Então eu falei, ah, vou comprar uma câmera nova Ok Eu comprei minha câmera nova também pelo Instagram Tem um vídeo aqui que eu falo que um amigo meu conseguiu numa loja no Rio de Janeiro Por R$80, R$60 Mas ele não sabe me falar onde é Então se você tá aqui nesse vídeo achando que eu comprei nesse lugar Não foi, porque eu também não sei onde é Toda vez eu respondo isso no direct Porque eu sempre recebo a mesma pergunta Tanto aqui quanto no Instagram Enfim, comprei pelo Instagram Comprei com o Kaiuca Câmeras Eu sigo ele tem uns seis meses Mais, oito, um ano, não sei Então eu acompanho o trabalho dele Eu já acompanhava do Facebook Antes de eu entrar pra esse mundo Por causa de um grupo de fotografia analógica Enfim, ele vende várias câmeras lá Tanto câmeras mais robustas quanto câmeras mais simples Eu já tinha em mente uma câmera que eu queria Eu sempre quis pontinho e chute Porque eu gosto da praticidade Eu gosto de dar câmera pra qualquer pessoa E ela conseguir fotografar Então pra mim nunca foi um objetivo Comprar câmeras Enfim, que tivessem mais funcionalidades Coisas mais dificultosas Que, por exemplo, parecidas com a minha câmera digital Que eu tô gravando aqui Então eu já sabia que eu queria uma câmera básica Uma saboneteira comum Então eu comprei com ele Eu vou deixar aqui embaixo na descrição O arroba Pra quem tiver interesse em comprar Bom, a câmera veio aqui nessa... Uma capinha bem bonitinha E a câmera é uma Samsung Fino 30SE É uma câmera saboneteira normal, básica Mas eu já posso dizer que ela tem uma foto bem melhor do que essa aqui que eu usava A câmera tá simplesmente em perfeitas condições Eu vou falando e vou mostrando pra vocês aí um vídeo mais de perto Enfim, é uma câmera saboneteira, como eu já disse 35mm Ela tem uma lente de 28mm Ela não tem a opção agora e a chica de ajustar o ISO Então ela faz isso sozinha Você não precisa ficar se preocupando Ela também é a pilha Então a pilha é bem mais fácil de encontrar do que algumas outras baterias E também acaba sendo mais barato Ela tem foco automático Então você não precisa também se preocupar em relação a isso Ela tem uma luzinha verde Que eu tenho quase certeza de que é quando a câmera tá focada E quando não tá verde, que tá vermelha, porque tá desfocado Se eu estiver falando alguma coisa errada vai estar escrito aqui na tela Mas eu tenho quase certeza que é isso Aí aqui em cima tem o botão E aqui a contagem das fotos E o que mais me impressionou nessa câmera É que ele falou que a câmera tava em perfeito estado E tá mesmo, gente Eu acho que isso aqui nunca foi usado Não tem um arranhão Sério, não tem um arranhão nessa câmera A outra coisa também que eu tenho que falar É que aqui no visorzinho da câmera Diferente da Iashica Ela tem umas marcações Então assim, você consegue falar pra pessoa que vai tirar essa foto Que você quer ficar bem no centro Porque tem uma marcação aqui de fato Então a pessoa vai conseguir tirar a foto o mais centralizado possível Enfim, é uma câmera normal Aqui do lado abre Aí aqui na frente você abre Usa flash Mas eu percebi que mesmo que você não aciona o flash Se ela sentir necessidade Ela ativa sozinho Então assim, ela faz tudo pra você basicamente E eu paguei R$180 Então tá dentro do preço que eu já vi em outros Instagrams E eu vou deixar agora pra vocês algumas fotos que eu tirei Lembrando que vai sair um vídeo em breve De todas as fotos das duas câmeras E daí vocês vão conseguir comparar bem a diferença entre uma e outra Enfim, é isso Vou deixar vocês aí com as fotos E aí Música Então foi isso gente, foi só pra dar um update aqui pra vocês em relação à câmera Porque caso eu apareça com uma câmera as pessoas vão perguntar Ah, o que aconteceu? Então, tá tudo resolvido aqui, tudo respondido nesse vídeo Então se você gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, comenta aqui o que você achou Se você gostou das fotos, do resultado Eu particularmente prefiro muito mais essa de agora do que a anterior Mas as duas são câmeras super fáceis Se você tá começando aí na fotografia analógica Podem apostar numa saboneteira E me segue lá no Instagram, robopopcloud aqui na tela E também aqui embaixo na descrição do vídeo Caso você queira ver mais fotos analógicas E é isso, um beijão E até o próximo vídeo E aí